Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje em São Paulo é feriado, por isso eu estou trazendo para vocês a finalização desse colorido que vocês me acompanharam nas outras lives. Eu vou concluir com vocês hoje esse meu colorido, né? Eu já tinha começado... Oi Bel, tudo bom? Bom, eu já tinha começado um vídeo com a finalização aqui desse fundo, né? Desse colorido aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que está ficando, que eu acho que algumas pessoas que acompanham lá no nosso grupo, né? Do Facebook. Eu ainda trouxe um pouquinho desse colorido aqui dos lápis em lilás e preto, porque eu tinha deixado para fazer o último colorido ali de aquarela. Eu vou dar mais uma reforçada para vocês como fazer uma sombrinha, tá? Eu tenho as outras lives que eu fiz com vocês, mostrando o restante do colorido que eu fiz aqui das aquarelas, né? Das aguadas. Eu deixei no canal, ainda vou deixar e depois eu já estou editando alguns vídeos das lives, porque a live fica muito comprida, né gente? Então, eu tenho feito a edição desses outros vídeos para não ficar uma coisa tão cansativa e deixando só com mais dicas para vocês, tá? Então, vocês viram no outro vídeo, acho que eu comentei, que eu estava usando os lápis da Roben, que eu ganhei do meu filho, que é essa caixa aqui. De 36 cores da Roben, e eu vou mostrar para vocês que eu estou usando o blender da Carandache, tá? Então, eu tenho algumas dicas para mostrar para vocês de como apontar o blender também da Prismacola. Então, ontem, numa live da Entre Cores e Amores, eu comentei que eu aponto os meus blender com apontador comum de lápis. E depois eu passo, se eu fizer alguma ponta dos blenders, eu uso o lápis grafite, tá? Então, como é que eu estou fazendo isso daqui? Eu vou terminar com vocês essa frutinha aqui de cima, dá para vocês verem, tá? Que eu estou usando dois tons de azul, um tom de violeta, um cinza, um preto. E eu, no outro vídeo, já tinha mostrado para vocês que eu gosto de fazer as sombras com cor, usando sempre a cor complementar. Então, no caso do amarelo, eu uso o lilás aqui, que é um tom clarinho, né? Que no caso seria o violeta, mas aqui eu vou usar o lilás porque eu quero uma sombra mais delicada, tá? Então, eu fiz a base aqui dessa frutinha, dá para vocês verem. Tá? Vou dar um zoom, eu não queria dar muito, ficar nesse zoom, no vai e vem, mas eu vou ser obrigada a fazer para essa frutinha ficar mais clara para vocês, tá? Então, acho que eu vou, já dei o zoom, vou trazer o livro mais para cá, para eu mostrar o que acontece aqui. Eu já tinha feito essa outra aqui, né? Então, como sempre eu faço nos meus coloridos em aquarela, eu faço uma base, no caso aqui eu fiz com violeta, tá? Uma base bem clarinha. Eu havia marcado esse ponto aqui, dá para vocês verem de luz. Aqui, por sinal, hoje eu deixei um branquinho, né? Nessa área aqui, olha que eu estou mostrando com o lápis. Tá? Aí eu dei algum, fiz a lateral desse, dessa frutinha aqui, tá? Marquei já as sombras, já dei essas três aguadas aqui, porque eu fiz a aguada do fundo, depois a aguada nas laterais. Escureci mais, escureci mais marcando as sombras e aguei de novo, tá? Então, quando eu terminei de fazer essa parte com violeta, eu marquei essa parte aqui do centro com esse tom de cinza, tá? E marquei mais sombras para realçar essa área pequenininha aqui de dentro com o preto. E agora o que eu vou mostrar para vocês, que depois que eu fiz todas essas aguadas em violeta, eu vou fazer com o tom do azul, né? Que vocês sabem que eu sempre vou alternando, né? As áreas que eu vou dando as aguadas. Oi, Suênia, boa noite, tudo bem? E agora eu vou fazer um sistema que a gente usa na aquarela, que eu já fiz aqui junto com vocês na região do açucareiro. Oi, Fabi, tudo bom? Que bom vocês estarem aqui. Obrigada. Que é a gente, que a gente chama em aquarela de veladura, tá? A veladura é porque a gente vela toda uma área, né? Passa uma cor só em toda uma área. E a parte de baixo fica preservada. Já esse lápis aqui foi apontado com o apontador de mesa. Tá? Eu vou mostrar para vocês também um outro apontador, que ontem eu vi que o pessoal tem um pouco de dificuldade, tá tendo dificuldade com os lápis da Giotto. E esse apontador aqui é excelente. Não esse que eu usei aqui no azul, tá, Jão? É um outro. O lápis, eu continuo usando os Stedler, sim, graça. Que toda essa aquarelada que eu fiz aqui, deixa o que dá para você ver, são com os Stedler Nourish Club. Que eu tenho comentado, não sei se dá para vocês verem aqui. Que os Stedler, essa linha aqui, me surpreendeu bastante por ser um lápis escolar. Acho que dá para você ver agora, né, graça? E a pigmentação dele é muito legal. Eu, para outros trabalhos, eu uso os Kará, mas para esses lápis, para esses coloridos, eu estou usando esses lápis. Então, eu gostei bastante deles. Então, como eu estava falando para vocês, eu vou passar esse azul aqui, que seria um azul das cores primárias, tá? Não é o azul ultramar, é um azul mais fechado, fechado, mas ele dá uma impressão de ser um azul mais puro, tá? Então, olha, gente, eu já passei ali nessa região. Oi, Lindinalva, boa noite, tá? Vocês viram, eu vou dar essa aguada aqui para vocês poderem ver a diferença que fica das regiões aqui quando eu faço essa veladura. Volto de novo com o meu waterbrush, meu papelzinho aqui do lado, vou limpar essa pontinha aqui, porque eu não sei se esse waterbrush está com a ponta suja. E assim eu vou fazer, como todo o restante do meu colorido, eu faço sempre do claro para o escuro, porque essa região que eu deixei marcada aqui em branco, vocês lembram no caso do... acho que foi no moranguinho, né, que eu fiz com vocês, que eu comentei com vocês, que a parte de dentro eu deixo úmida, a parte que eu vou deixar à luz para eu poder conduzir o pigmento, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, eu já tinha feito essa área, né, mais violeta, então vou levar do claro para o escuro, porque é essa região aqui de cima que eu quero que fique a sombra. Então, a minha aquarelada é sempre igual. do claro para o escuro e levanto o pincel. Tiro o excesso. Tá? Lembrando agora, gente, que eu estou dando uma aguada azul. Então, é nítido aqui para vocês a mudança de tom. Tá? E como eu estou indo do claro para o escuro, essa região aqui está úmida, né, apesar de eu falar sempre para vocês que esse papel não é para aquarela, não é um papel próprio para aquarela, ele aguenta algumas aguadas, mas sem encharcar, porque senão ele entorta tudo. Então, como eu fiz aquela beiradinha lá, eu vou fazer essa daqui de baixo, com bem pouquinho pigmento para eu deixar toda essa frutinha aqui toda azulada, porque ela é uma frutinha que tem um colorido bem escuro, mas como vocês viram, vocês estão acompanhando aqui, eu fiz todo esse meu colorido com aguadas e deixando mais clarinho, né, eu vou deixar também essa frutinha só as marcas como eu fiz aqui em cima para levar o colorido mais azulado, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui está escuro, agora eu não vou precisar limpar meu pincel, porque eu falei que eu vou fazer uma veladura. Então, agora eu passo em toda a região, esmaecendo tudo. E vocês lembram também na hora que eu fiz o morango, que eu comentei que essa parte branca aqui de luz não pode ser totalmente branca, porque senão ela vai ficar parecendo um buraco. Gente, se eu não estiver conseguindo acompanhar aqui os comentários, vocês me desculpem, tá? Então, limpei um pouquinho, porque agora eu estou com mais pigmento aqui. e vou... Tá? No caso dessa frutinha, eu quero deixar esse branco nessa região. Tá? Aqui não está com a ponta tão afiada, mas está legal para fazer aqui. Agora eu venho aqui por baixo. hoje está uma delícia para aquarelar aqui em São Paulo porque está frio. O tempo está bem úmido. Então, a dica daqui hoje é só essa nessa frutinha, tá, gente? Agora vamos aquarelar de novo e eu vou partir para o fundo. Para o claro, para o escuro, levanto, claro para o escuro e levanto. ok? Então... Deixa eu ver se eu consigo encher um pouquinho. Então, vocês viram que as cores que eu usei eu vou pôr aqui do lado para vocês conseguirem ver. as cores que eu usei nessa frutinha aqui, né, que eu tinha usado bem em cima e usei aqui na lateral. Então, eu vou deixar para vocês aqui. Depois eu vejo se precisa de mais algum detalhezinho e vou partir para concluir esse fundo aqui com vocês. Tá? Vocês viram que eu tinha começado a fazer o centro, né, dessa ilustração com aqueles lápis lá da Robben e estou usando o Steadler aqui para marcar os círculos. Então, toda essa área aqui de cima eu fiz com esses círculos, né, e como é que eu fiz esses círculos? Eu tenho essa... esse gabarito aqui, isso aqui é da época da minha faculdade, então, com esse gabarito, isso aqui vocês compram em qualquer loja de material artístico, tá? Na faculdade a gente chamava de bolômetro, mas isso aqui é um gabarito circular e vocês veem que tem sempre uma numeração, referente ao diâmetro, mas isso aqui é detalhe. Tá? Então, o que que eu fiz aqui? eu coloquei aleatoriamente e fui marcando os círculos com o meu lápis da Steadler mesmo, tá? Que é o que eu vou fazer com vocês nessa região aqui que eu ainda não marquei, tá? pra eu poder terminar. Então, graça, eu não vi esse... esse livro, não. É, o que eu comento desde o meu primeiro vídeo aqui no canal, que é um vídeo bem amador, é que esses papéis aqui, eles não são pra aquarela. Como vários outros papéis, eles suportam a aquarela, mas eles não são próprios pra aquarela porque eles ficam extremamente absorventes. E o papel de aquarela não é assim. O papel de aquarela, ele tem um tratamento que é uma colagem na massa, uma colagem na superfície, que a gente consegue conduzir melhor os pigmentos, né? Então, vocês viram que eu fiz os círculos, acho que dá pra vocês... Depois eu ponho um pouquinho do zoom pra vocês verem como é que fica a marca bem clarinha aqui. Tá? Não preciso fazer um círculo completo nessa região toda como vocês veem aqui, ó. Posso fazer um círculo só, ó. Parte dele, né? E esse vai ser o meu trabalho em todo o restante desse fundo. Tá? Quem não tem uma régua dessa, a gente pode usar moeda, pode usar tampinha. Então, deixa eu ver se eu vou aproximar pra vocês, acho que, terem uma ideia melhor de como é que eu tô marcando esses círculos aqui. É possível vocês verem, acho que conforme a gente vai colorindo, fica mais fácil. Dá pra ver aqui, né? Então, depois que eu fiz toda essa marcação, eu faço uma parte externa aqui, né, desse círculo, marco primeiro todo, contorno toda essa área pra depois eu continuar fazendo o restante do fundo. É, esse tipo de acabamento aqui, Suênia, a gente vai se virando, né, vai fazendo quando a gente proporciona o lápis que a gente tem, né, o material que a gente tem. Então, aqui no meu caso, eu usei esses esse meu gabarito aqui. Agora eu tô usando esse lápis da Roben, vou continuar usando e depois eu vou passar pra outra cor mais próxima aqui dessa beirada. Eu vou terminar essa região aqui com vocês porque eu quero dar uma dica desse... Quero dar uma dica, não. Quero mostrar pra vocês um apontador que saiu o assunto ontem sobre os apontadores e os lápis blender, né. De novo, eu vou mostrar pra vocês que eu não tenho muito capricho nessa área de fazer movimento circular, circular, de fazer um cheio de bolinha, retinho, porque eu vou passar o blender. Então, assim como os lápis aquareláveis, eu consigo tirar as marcas depois. Estou chegando próximo aqui da... da beirada da folha. Acho que não tá dando pra vocês verem. Esse melhorou. Porque depois eu vou passar o outro lápis em cima desse... mais esse clarinho aqui. Aqui tem a outra... o outro círculo. Então... o acabamento aqui do meu fundo vai ser esse hoje, gente. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas, gostado. Esse aqui é da tridente mesmo, já, ó. aqui, ó, tridente e o número é o D2. Dá pra ver aí? Deixa eu esperar aqui, dá um zoom pra vocês verem melhor. Tá? Esse é da tridente e a numeração dele eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Deixa eu ver se aqui dá pra ver melhor. Isso. botando aqui no meu circulozinho. E, gente, também se vocês não têm esse tipo de material faz a mão livre. Fazer um círculo a mão livre com régua é super fácil. e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom, eu vou passar o blender aqui, que é isso que eu quero mostrar pra vocês Tô usando o meu blender da Karandashi Vocês vão ver aqui que ele tá com ponta O meu blender caiu no chão e quebrou Tá aqui A parte e o quebrado Ó, vou tirar aqui pra vocês verem o estado que ficou O pedacinho do meu blender e eu não vou jogar fora não Dá pra ver aqui, né? Eu apontei de um lado e o outro continua aqui dentro Que eu não vou jogar fora não Não é toda hora que eu consigo arrumar o blender Então eu vou passar aqui Vocês viram que eu tinha feito essa área Eu vou começar a vir de lá Quando eu uso o blender, gente Eu fiz essa pontinha aqui De um lado Desse blender da Karandashi Porque eu tenho regiões aqui muito pequenininhas, né? Então por isso que eu fiz, olha Essa daqui é uma região pequena que eu quero Deixar um pouquinho menos marcado Dá aqui E vou virando o blender Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem O colorido que tá ficando diferente Lucas, aqui no meu canal tem várias dicas De uso de pastel oleoso Pois é, Edi É que eu tava usando dos dois lados Quer ver? Nas beiradas aqui do Da folha Eu tava usando esse lado aqui, ó Dá pra ver aqui? Aí eu viro Quando é a área pequena Então vou voltar aqui, olha Eu já passei nessa área aqui Que vocês estavam vendo no começo E o legal que eu Acho aqui, desculpa a garganta É o tempo Do blender É que ele vai deixando Um colorido bem Uniforme, né? Tá? Aqui, olha Pra estes lápis da Roben Eu indico esse blender Da Karandashi Olha, vocês veem o tom que tava nessa área aqui E aqui que eu vou passar o blender Eu vou passar esse amarelo aqui Que é um pouquinho mais escuro Só pra melhorar essas laterais aqui Que tão sem cor Então aqui E depois eu volto em cada círculo desse E marco todo o contorno outra vez E aí E aí Então eu vou tirar um pouquinho o zoom, vou mostrar pra vocês um pedacinho que eu já tinha colorido e que eu não gostei que ficou marcado, acho que assim tá legal, que mesmo estando essa área aqui ali embaixo, são cuidados que a gente só vê depois no decorrer do colorido né, que a tinta aqui da impressão ela manchou essa área que eu fiz, então eu peguei e fiz o que? Apaguei. Vou apagar mais esse pedaço, eu já tinha passado o lápis, tinha passado o blender, ficou marcado por causa dessa impressão aqui né, dessas letrinhas aqui, então passei o lápis aqui e dá pra corrigir. Então vou mostrar pra vocês que essa região, opa, tá aqui, essa região aqui que eu tinha manchado, é possível a gente fazer essas correções, mesmo quando tem o lápis e por cima o blender, tá gente? então não precisa se preocupar se ficou manchado que é só apagar e fazer de novo. Então gente, essa área aqui vocês veem que eu já tinha apagado e ficou tudo bem. Agora eu vou usar esse meu blender que tá quebrado, cadê aqui? Ai que caiu no chão e quebrou e eu vou passar essa pedacinho que já tá meio chanfrado aqui. Então vamos lá. Agora eu não vou aplicar tanto, ó, fazer com tanta força pra essa parte ali dessa impressão não manchar mais. Agora eu tô passando bem de leve só por cima, tá? Vou botar lá um pequenininho. E vou entrar nessa área aqui dessa folhinha do morango. Eu quero mostrar pra vocês dois... deixa eu achar aqui onde é que eu pôs. Vou mostrar pra vocês o seguinte, ó... Eu tenho esse apontador aqui, não sei se vocês conhecem. Tá? Acho que dá pra vocês verem bem. Que é o seguinte, eu vou apontar esse lápis aqui. Quem tá com dificuldade de apontar os lápis da Giotto Supermina, ele é ótimo. Tá? Que essa primeira pontinha, essa primeira lâmina, a gente aponta todo o lápis... Tá? E a mina. No segundo, vocês veem que a mina, olha, essa é mais compridinha, essa é menor. Deixa eu pegar um outro lápis pra apontar aqui. Vou apontar esse lilás aqui, ó. Uma ponta tão boa, deixa eu escolher um lápis aqui. Podia ter feito isso antes, né, mas não deu tempo. Essa lâmina aqui, menorzinha, ela aponta só a madeira. Tá? Tá? Vocês estão vendo que desgastou menos esse branquinho aqui, né? E olha como tá... A ponta dele lá. Tá? E essa outra mina aqui, essa outra lâmina aqui, pequenininha, é só para a mina. Ó. Então, esse apontador é bem legal que ele tem essas três opções, a gente poder deixar uma mina bem apontadinha. Tá? Então, Edi, esse aqui é um apontador alemão. Chama MR. Tá? É o apontador que eu tenho usado aqui bastante. Porque o pessoal tava com dificuldade de apontar os lápis da... Os de outro super mina por causa da mina. Ó, o apontador tá aqui, Karina. Tá? É o apontador de três furos. E aqui as minas pequenininhas. Essa daqui é só para mina, tipo... Só grafite. Aqui é para tirar só a madeira. E aqui é para fazer uma long point. Tá? Então, é a minha dica para vocês que estão com dificuldade de apontar os lápis, os super minas da Giotto. Esse lápis aqui também da Rubem, ele tem uma mina mais larguinha. Você vai lá do meio, mas em sombra sobrinho. E aí, porque eu tenho a vergonha de água. O que eu tenho ao meio do 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 meio? Música Por fazer apenas uma sugestão, tá? Fazer esse fundo e não tiver blender, pode usar o lápis branco, né? Só pra deixar a coisa mais homogênea. E eu já gravei um vídeo aqui pro canal do uso do solvente pra tinta óleo. O solvente da cor fix, que é de baixo odor. E também é possível a gente usar como um blender da... Que a Johanna Bessler usa. Na Europa chama Zest It, mas aqui eu encomendei e não consegui trazer. Bom, gente, então o meu colorido de hoje é esse. Eu vou mostrar um outro blender pra vocês. E aqui, gente, olha como eu falo pra vocês. Pra evitar de apontar o lápis com a apontadora, apontar com estilete. Que também tem aqui no canal como é que eu aponto o lápis em pé, tá? E com o estilete também. Que tem aqui no canal. Que isso daqui é uma maneira da gente economizar a mina. Então, eu vou voltar ali. Tá? Vou deixar aqui pra vocês... Acho que dá pra vocês verem. Agora eu vou pegar esse outro tom mais rosado que eu fiz. Nessa região aqui de dentro, né, da ilustração. E vou passar aqui por cima pra depois passar o blender. Que foi o que eu fiz ali pra cima. Vocês viram que esse fundo é super simples de fazer. Então, é só uma dica. Porque eu não quis deixar o fundo aqui da página em branco. As dicas que eu trouxe pra vocês hoje é do... Desse gabarito, né, de círculos. O blender. O apontador. Vamos lá, cadê o outro círculo? Vamos lá, cadê o outro círculo? Vamos para o blender novamente. Eu estou vendo que aqui tem uma região manchada de novo, depois eu apago. Eu estou vendo que tem uma região manchada de novo, depois eu vou colocar aqui. Vou pegar aquele outro pedacinho. Cadê o lado? Cadê oadubro? Cadê oadubro? Cadê oadubro? Cadê oadubro? Bom, gente, eu tô quase terminando aqui, agora eu vou fazer as áreas de detalhe, aqui de acabamento, vou mostrar pra vocês como é que tá todo o colorido, esse blender é muito legal, é um dos blenders que eu mais gosto, quando o lápis é muito macio, a mina é bastante molinha, né, esse blender é o que fica, que eu gosto mais, tá? Então eu vou por aqui, acho que fica melhor pra vocês verem, tá, o meu colorido foi ficando assim, dá pra ver, dá, né? Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei aqui, essa é a minha maneira de aquarelar, né, nesse livro, ele suporta aquarela, no outro vídeo, na outra live eu mostrei pra vocês os outros coloridos que eu fiz aqui, então é um livro que eu gostei bastante de aquarelar, tá, adorei os lápis aqui da, os Steadler, que eu também não conhecia, né, usei nesse papel e gostei bastante, tá bom? Então as minhas dicas de hoje são essas, espero que vocês tenham uma semana bem legal, aproveitem bastante essas dicas, deem uma olhada aqui no canal, nas outras lives que eu também já fiz alguns vídeos editados, obrigada pra quem estiver assistindo, se inscreva aqui no canal, dá um joinha pra ajudar na divulgação, um beijo e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!